E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Estavam com saudade de mim? Voltei, estou aqui, ó Esse suco maravilhoso de acerola com laranja Cheio de pedra de gelo dentro Aqui a saladinha como vocês gostam, bem decorada Com limão, já coloquei sal Aqui tem toscana E aqui tem bisteca, ó, suína Farofinha, ó, de calabresa, ó Mostrar bem de perto pra vocês, né? Farofinha e calabresa, tá vendo, ó Farofinha e calabresa aí, minha amiga Gosta tanto aí, ó Arroz e feijão Comida boa é aquela que você tem em casa Agradeço a Deus todos os dias pelo alimento que tem na sua casa Vocês são servidos? Vamos encher o bucho? Vamos comer aí? Vamos comer, né, família? Vamos comer que eu estou com fome, hein? Hummm 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 Deliciosa a comida aí Muito boa, família, viu? Farofinha Hummm Essa bisteca aqui E essa toscana A comida ficou show de bola Vamos encher o bucho, né, família? Tô com fome Hummm 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 Hoje que eu vim ver de verdade Hoje que eu vim ver de verdade A primavera, né? Porque esses dias Não estava nem parecendo que era a primavera aí Hoje está ventando tanto aqui, família Um vento, sabe, forte Como eu tinha tempo que eu não via Esse verão parece que vai ser Muito forte Muito forte Hummm Hummm Vejo aqui uma carne que eu gosto Essa aqui, viu? Aqui em casa só quem come sou eu As meninas não gostam Mas eu gosto demais Mas eu gosto demais Essa foi assada no forno aqui, família Forno de fogão mesmo Uma delícia Uma delícia Gosto de salada demais, hein? Salada é comigo mesmo Salada é comigo 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 laranja família, é muito bom, é esse que eu comprei a polpa, não, eu comprei a polpa para poder, eu vendei, muito bom, peraí carne, entrou bem no dente, família, vou dizer uma coisa para vocês, esse suco vende muito, o pessoal gosta muito, sabe, ele cajá, campeão de venda aí. Bestequinha, família, bem temperadinha, sabe, bem assadinha, fica uma delícia, né, as gordurinhas dela, hum, tem gente que não gosta de uma carne dessa, quem sabe está perdendo, bom demais, e pense em uma comida simples, caseira e deliciosa, sabe, muito bom, delícia, simplesmente deliciosa mesmo, família, o vídeo foi esse aí, espero que vocês gostem do vídeo, deixa muito like aí se gostou do vídeo, tá bom, se inscreve no canal quem não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso, peço a todos vocês, e compartilha aí, ó, para que outras pessoas possam conhecer o canal e me fazer parte da família, um beijão, tchau a todos com Deus, e comenta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, família, tchau, tchau.